Oi gente, aqui é a Mafé do Paranóis Literário e hoje tem unboxing! Eu já sei que livros tem aqui dentro, mas eu devo confessar pra vocês que na hora eu vi a sinopse, achei super legal, gostei dos autores e agora eu não lembro de mais nada. E tem um deles que é pra presente. Vamos abrir? E aí? Então, a gente tá sem estilete ou tesouro, então eu tô abrindo com uma lixa de uí. MacGyver. E eu devo confessar que eu tô muito animada porque eu recebi essa corte de caixa quase uma semana já e eu não abri pra fazer o unboxing. Nossa, dá um zoom aqui. Tá muito bem colocado. Gente! Tá muito bem colocado. Nossa, que bonito! Esse é o livro? Um dos livros é... Que grande! O Cântico dos Cânticos, da Angela Lago. Que eu me lembre, ele tem ilustrações muito bonitas. Vamos checar? Vamos checar. Eu acho que eu comprei ele por causa das ilustrações. E são todos da Cossack Naife, tá gente? Eu comprei numa promoção que estavam todos R$ 9,90. É isso. Nossa! Esse é o livro. Então ele tem ilustrações muito bonitas. Nossa! E eu acho que não tem nada escrito no livro. São só... É uma história só através das ilustrações. É isso. É uma história de amor através das ilustrações. Nossa, eu fiquei muito feliz agora que eu percebi o que era. Adorei! O próximo é um presente. Chama O Alfabeto dos Pássaros, da Núria Barros. Ele é de presente, então eu não vou abrir. Tudo que eu sei é que ele é um livro infantil juvenil. Que o nome tem pássaros e que a protagonista chama Nix. Que é o nome do gato da minha amiga. Então eu resolvi dar de presente pra ela porque ela adora pássaros e tem uma gata chamada Nix. O próximo chama Calunga, do Jorge de Lima. Pelo que eu entendi, eu não conheço esse autor. Ele é de 1935. E esse autor foi meio que responsável por trazer a literatura do Nordeste, que não era Bahia. Então esse livro se passa na Lagoas. E daí eu fiquei muito interessada porque é uma história sobre uma pessoa que morava na Lagoas e foi embora, voltando. E fala sobre o Nordeste e o povo. Mas é um romance. Por último, são poemas da Ana Maria Machado, chamados Sinais do Mar. Essa altura, eu já li algumas coisas dela quando eu era bem mais nova. E agora eu vi que tinha um livro de poesias e eu gostaria de rever. Então é isso, gente. Se vocês quiserem, podem comentar, curtir, compartilhem com as pessoas, divulguem. Caso vocês tenham lido algum desses livros, comenta aqui embaixo, fala pra mim. E é isso. Beijo.